Seja bem-vindo à segunda parte deste especial Mercado Global. São meus convidados Nuno Serafim, diretor-geral da IG Market Sibéria, e Rui Bárbara, analista do Banco Carregosa e que acompanha também os mercados norte-americanos. Em primeiro lugar, muito bom dia aos dois. Obrigado por terem aceitado este convite. Começava por perguntar a ambos como é que acompanharam estes acontecimentos do 11 de setembro de 2001. Bem, de facto, estava a trabalhar na altura, estava a almoçar, o que não era muito normal na altura, porque tinha uma responsabilidade muito específica sobre uma gestão de ativos, de renda variável, na instituição para a qual trabalhava na altura, e portanto não era muito comum ir almoçar fora. E almoçava normalmente no escritório, mas nessa altura lembro-me perfeitamente, um colega nosso ia sair da empresa e eu fui almoçar com ele, e portanto até estava meio desprevenido, ou seja, uma situação completamente inesperada. Lembro-me que a primeira pessoa que me ligou foi a minha mãe a dar conta do sucedido. Eu não acreditei, nem sequer levei a sério, porque pareceu-me algo tão inusitado. E depois voltou-me a ligar a confirmar, não, já outro avião atingiu a outra torre, e a partir daí foi uma sessão de telefonemas do escritório, e tive que rapidamente voltar ao meu local de trabalho, embora sem poder fazer grande coisa, porque de facto estes acontecimentos têm tanto impacto emocional que todos, de facto, a capacidade de reação fica de certa forma diminuída. Nós somos ensinados e treinados para não entrar em pânico, e é isso que devemos fazer, mas de certa forma é muito complicado reagir desta maneira. Há que manter alguma frieza, mas eu pessoalmente, quando vejo cair a segunda torre, era algo que eu próprio não pensava ser possível, cair o desmoronamento da primeira torre do Trade Center e depois seguido do outro desmoronamento, é algo que tem um impacto psicológico. Eu estava em frente aos terminais e, de facto, o impacto que isso teve, não foi só comigo e com as pessoas que estavam à minha volta, mas foi no mundo inteiro, automaticamente viu-se um sell-off. Aliás, os mercados já estavam a cair, 5, 6%, mas rapidamente o DAC estive a cair mais de 9% e o impacto foi, de facto, aterrador. Para esses dados mais concretos, Rui, que lembranças têm destes primeiros momentos? A história é muito semelhante, quer dizer, acho que todos nós passámos por momentos um pouco semelhantes. Eu, na altura, não estava a gerir, estava a fazer análise de empresas, mas, de qualquer maneira, juntámos todos em torno dos terminais e das televisões, primeiro, incrédulos, ia pensar que aquilo pudesse ser um acidente, uma avionete, como se falou inicialmente, mas as dúvidas dissiparam-se quando houve o segundo avião a chocar com a segunda torre. E foi, psicologicamente, como eu não estava a dizer, foi muito duro, porque, pelo menos para mim, era o símbolo do mundo ocidental, do nosso mundo, da nossa cultura, que estava ali a ser destruído. E foram umas horas, pelo menos em termos emocionais, conturbadas. Nuno, falavas e estavas a dar entrada precisamente a essa questão. Depois destes minutos, depois de começarem a olhar para o movimento dos terminais, o que é que se passou nesses primeiros momentos, nomeadamente nos mercados acionistas, depreendo que tudo o que era transacionável estivesse a ser afetado por esta questão. Mas o que é que te marcou mais? O que é que sentiste nessa altura? Como é que geriste essa situação? Já falaste que é necessária muita frieza, mas, de qualquer das formas, e à semelhança de outros acontecimentos, é difícil estar preparado para este tipo de atentados. É difícil porque, quer dizer, os mercados, nós sabemos, e fartamos dizer isto aqui sempre que tu nos convidas para vir cá, reagem muito mal a acontecimentos inusitados e inesperados. Portanto, a incerteza é dos pontos que mais enervam os mercados. As pessoas têm uma grande dificuldade, os investidores têm uma grande dificuldade em gerir incertezas e, portanto, normalmente existe um pico de aversão ao risco e as pessoas movimentam-se no sentido de reduzir a sua exposição e isto depois tem um efeito, obviamente, no preço dos ativos. Agora, obviamente, nós sabemos, porque estamos treinados para isso e já vimos situações acontecerem, sabemos que quando acontecem eventos, as economias entram em recessão, acidentes que não têm caráter, pelo menos o caráter espetacular que este teve e não são ataques terroristas, desastres ambientais, enfim, são tudo situações que podem afetar os mercados mas este, de facto, pela sua dimensão, pelo inesperado, os Estados Unidos nunca tinham tido um ataque terrorista, pelo menos nesta dimensão, não havia historial de ataques terroristas no próprio território dos Estados Unidos, portanto, isto de facto era uma situação completamente nova e, obviamente, aquilo que nós vimos foi tudo o que foram ativos de risco a serem altamente penalizados, uma fuga para ativos de refúgio, como o ouro e como as obrigações de tesouro, uma fuga também para moedas de refúgio, franco suíço, enfim, para tudo, naquele caso, para tudo o que não representasse exposição aos Estados Unidos. Agora, nós saibamos que depois de analisar friamente a situação, a maior parte dos ativos financeiros de refúgio depois acabam por estar até nos Estados Unidos, não é? Portanto, depois de analisar qual é uma freza, acaba por, o dólar de facto caiu, como o Duarte Caldas ali na peça referiu instantaneamente, mas depois, algumas semanas depois, já tinha recuperado, as obrigações de tesouro também foram muito favorecidas pelos investidores, o ouro, que é um aspecto interessante, te disseste que atingiu ali um pico, foi de duzentos e poucos, de duzentos e novento, de duzentos e noventos e noventos, hoje em dia está a mil e novecentos, portanto, houve aqui também uma determinada forma, uma alteração na forma como os investidores valorizam os ativos de refúgio e o valor que dão, em termos absolutos, a cada uma das alternativas que existem, e depois houve uma alteração, e nessa altura é que era muito difícil perceber, qual é que era o impacto. Em termos económicos, as coisas eram mais ou menos, olhando para o Ocidente, propriamente dito, são duas torres, são pessoas e vidas humanas, obviamente são um valor intangível, mas o que nós sabíamos, mas sabíamos que havia ali um impacto financeiro que era mensurável, o que não se sabia é de facto as alterações sociológicas que estão por detrás de um ataque desta natureza, e que ainda hoje nós sofremos com isso, qual é que é o impacto económico que essas alterações sociológicas podem vir a ter. Eu relembro que hoje em dia, quando entramos num avião, não o fazemos como fazíamos há 10 anos. Todo o processo de entrada de um avião, e todo o processo de segurança de entrada de um avião, e quando deslocamos por via aérea, alterou-se completamente. Portanto, todos os agentes económicos que gravitam à volta deste setor, de certa forma, também alteraram a sua forma de atuar. As companhias de seguros, normalmente de resseguros, também hoje em dia descontam prémios de risco completamente diferentes do que descontavam. Mesmo nas relações que existem no setor financeiro, nomeadamente a partir de 2002, passou-se a ter uma grande cautela na forma como se geram as relações entre clientes e entre bancos, tudo o que são normas e procedimentos de antilavagem de dinheiro, para evitar que, como tu referiste na peça, organizações criminosas possam lucrar com o setor financeiro, visto que é, obviamente, bastante claro para todos que os torristas e as organizações criminosas utilizam o setor financeiro para se financiarem e para ganhar mais dinheiro com ele. Foi aquilo que se passou, obviamente, porque houve movimentos muito agressivos uns dias anos. É uma questão que vamos analisar já mais à frente. Rui, perguntava-lhe, não sei se a este respeito quer acrescentar alguma coisa, mas também, e, entretanto, lançava-lhe outra questão, se considera que houve uma mudança de paradigma nos próprios mercados depois destes atentados. Víamos o Duarte Caldas, por exemplo, dizer que os mercados ficaram, de certa forma, muito mais sensíveis a partir desse momento e assiste-se a cada pequena notícia já há uma reação instantânea por parte dos mercados. Eu purei as coisas da seguinte maneira. Este ato foi um ato brutal e surpreendeu-nos a todos, como estávamos aqui a falar, foi um atentado ao centro do mundo ocidental, não é? Que uma coisa que não tinha acontecido ou que não acontecia há séculos, pelo menos em termos de territórios dos Estados Unidos, mas não podemos tirar do contexto em que nós já estávamos a viver. Nós já estávamos a viver um rebentar de uma bolha de valorizações nas bolsas de ações, e estávamos a entrar numa recessão. Portanto, não podemos desligar disso. O impacto em si, acrescentando o que estávamos aqui a falar, o impacto em si daquele ato, sendo contabilizável, também não foi por aí além, em termos de materiais, que evidente as vidas que se perderam não têm preço. Mas em termos de materiais, de contabilização direta para o PIB, não foi um impacto por aí além e não se estendeu no tempo. O grande impacto, do meu ponto de vista, foi depois tudo o que se seguiu, porque não podemos esquecer que graças ao causado por esse atentado, seguiram-se duas guerras encabeçadas pelos Estados Unidos e que contribuíram de maneira determinante para um acumular de dívida dos Estados Unidos. A situação que os Estados Unidos vive hoje, dos 14 trilhões de dívida acumulada que eles têm, pelo menos 2 trilhões são diretamente causados pelas guerras em que eles se meteram, no Afeganistão e depois, consequentemente, no Iraque. Para além desse impacto direto do aumento de endividamento dos Estados Unidos, tivemos também um desvio de recursos que poderiam estar a ser utilizados pela economia normal, que foram utilizados diretamente nessas guerras, quer dizer, ou seja, numa atividade que não é muito produtiva, como nós podemos imaginar. E até naquelas injeções que vimos na reportagem de capital para aquela primeira ajuda, uma ajuda imediata, não apenas às pessoas, mas também às próprias empresas, que muitas delas ficaram destruídas. Sim, além de que a Reserva Federal teve uma atitude imediata de fornecer liquidez e não sei até que ponto é que não terá eventualmente exagerado na extensão do tempo. Novamente, não podemos desligar do facto que estávamos a vir de um rebentar, de uma bolha de excesso em termos de valorizações do mercado e a Reserva Federal, de facto, hoje em dia, percebe-se que manteve as taxas de juros demasiado baixas durante demasiado tempo e o ponto, aquele ponto do ataque foi mais um input para eles manterem as taxas tão baixas ou para ainda baixarem mais. Isso, como nós sabemos, teve consequências depois a nível de criar uma bolha em termos de imobiliário nos Estados Unidos, cujo rebentar em 2007, 2008, estamos nós ainda a viver as consequências agora. Portanto, está tudo interligado e tem aí, no fundo, esse atentado foi um maior contributo para depois que todos esses acontecimentos se viessem a desenvolver mais tarde no tempo. Nuno, consideras que houve uma mudança de paradigma? Houve uma, a partir de então, houve uma ainda maior sensibilidade? Já sabemos que os mercados tentam sempre antecipar as situações, neste caso, parece que só alguns é que pelo menos alegadamente terão conseguido, mas parece que houve uma mudança de paradigma. Sim, os atos terroristas na altura eram verdadeiramente negligenciáveis, ou seja, era algo que no processo de investimento não era tido em conta, não é? E a partir de 2001, de facto, os atos terroristas passaram a ser, a estar incluídos no processo de investimento e toda a gente começou a analisar qual é que era o efeito de eventuais impactos de atos terroristas e a verdade é que a ameaça continua até hoje, não é? Portanto, sempre que existe um dia 11... Até hoje, literalmente. Até hoje, literalmente, hoje estamos em aniversário dos 10 anos dos ataques às torres. Mais uma vez voltam a estar em alerta máxima. Relembro que depois em 2004 também houve um ato igualmente cruel em Madrid, 11 de março, em 2005, 7 de julho em Londres e, portanto, esta ameaça é uma ameaça latente e poderá, e acho que nos vai prosseguir até ao fim das nossas vidas, pelo menos desta geração. O que acontece foi que os terroristas também perceberam que acabaram por ter um grande poder. Se não vejamos, por exemplo, em Madrid houve quase uma alteração de cor política em Espanha, uma alteração de cor política e o PP perdeu o poder pela incapacidade de gerir o ambiente de crise à volta do atentado de 11 de março, que até ao fim o governo de Azenar afirmou que seria um atentado da ETA, não é? Portanto, não seria um atentado relacionado com o facto de Espanha ter estado juntamente com a Inglaterra e com a França na cimeira da NATO, na cimeira dos 4, 5 países nos Açores.